Vambora Eu gravei um pedacinho Ah, tipo Eu vou postar esse pedaço Pra ver se caso Implicar, já sei, essa música não funciona Aham O lugarzinho apertado E o baguinho, e o outro? Vai com Deus Vai com Deus E o outro, vai com Deus O Gustavo, né? Não então Pra ver o baguinho E o outro, vai com Deus Óbvio, eu vou sair Ou mais, eu vou sair Não estou de novo Para eu sair Mas você nos dar Eu não sei o cara Que a vinha para a gente